Uma Vida Vazia Preso no pecado assim era eu Lembrando-me das coisas que eu fiz de errado Cheguei ao fim do túnel e nenhuma luz apareceu Mas um dia alguém me falou de Jesus Aquele que um dia morreu numa cruz E foi desse jeito que eu me encontrei Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele Pra ele andar comigo e eu andar com ele E vinte e quatro horas ele está comigo Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele Pra ele andar comigo e eu andar com ele E vinte e quatro horas ele está comigo Eu convidei Jesus Agora minha vida é cheia de boas lembranças Sou nova criatura e só quero ser feliz Jesus mudou minha vida, passado e presente E o meu futuro agora é ser feliz pra sempre Pois hoje ele mora no meu coração Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele Pra ele andar comigo e eu andar com ele Em 24 horas ele está comigo Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele Pra ele andar comigo e eu andar com ele Em 24 horas ele está comigo Eu convidei Jesus Agora minha vida é cheia de boas lembranças Sou nova criatura e só quero ser feliz Jesus mudou minha vida, passado e presente E o meu futuro agora é ser feliz pra sempre Pois hoje ele mora no meu coração Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele Pra ele andar comigo e eu andar com ele Em 24 horas ele está comigo Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele Pra ele andar comigo e eu andar com ele Pra ele andar comigo e eu andar com ele Em 24 horas ele está comigo Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele Pra ele andar comigo e eu andar com ele Em 24 horas ele está comigo Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele Pra ele andar comigo e eu andar com ele Em 24 horas ele está comigo Eu convidei Jesus Eu convidei Jesus Eu convidei Jesus